Jogadores medalhões que já rodaram pelo futebol brasileiro e vão jogar a quarta divisão do Brasileirão. Tem jogador que prefere parar no auge da sua carreira, mas tem jogador que prefere continuar atuando e aí continua fazendo o que mais gosta, que é jogar futebol. E não importa se é na Série D, e esse ano não vai ser diferente, recheado de medalhões na quarta divisão. Por isso no vídeo de hoje nós vamos trazer pra você uma lista de jogadores que vão jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos colocar a meta de mil likes e se batermos faremos mais vídeos sobre as divisões de acesso do futebol brasileiro. A quarta divisão do futebol brasileiro é pouco comentada nas grandes mídias em nosso país, mas eu vou te contar onde eu me informo sobre a Série D e você também vai achar tudo por lá. É fácil e ainda é de graça, é só você baixar o OneFootball e a gente vai deixar o link pra você na descrição desse vídeo. Por lá você vai encontrar informações sobre a Série A, B, C e D e ainda de todas as ligas do futebol mundial. Fora os jogos de graça de vários torneios, incluindo o Campeonato Alemão e o Italiano. Não dá pra alguém apaixonado por futebol ficar sem o OneFootball no celular. Eu já tenho, o diretor já tem, todo mundo que trabalha aqui no Camisa 10 já tem. Agora é a sua vez, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E ó, é rápido e de graça. Você que está chegando agora em nosso canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Pois aqui no Camisa 10 a gente fala tudo sobre futebol brasileiro, mercado da bola e o futebol mundial também. E você que já é inscrito, muito obrigado pela sua presença, pois se não fosse você, o Camisa 10 nem existiria. Então muito obrigado e deixe seu like também. Vindo na nossa lista temos Pedro Botelho. Revelado pelo Figueirense, o jogador já se destacou rapidamente na base e foi comprado pelo Arsenal da Inglaterra, antes mesmo de engrenar no profissional aqui no Brasil. Ele ainda passou pelo Salamanca, Celta de Vigo, Cartagena, Raio Valecano e o Levante. Todos esses times espanhóis e sempre emprestado pelo Arsenal. Em 2012 ele retornou ao Brasil para vestir a camisa do Atlético Paranaense e ainda jogou no Atlético Mineiro, Estoril Praia de Portugal, Boa Vista do Rio de Janeiro, CRB, Vitória, São Bento, Rio Branco. E chegou nessa temporada ao Real Noroeste de Águia Branca, do Estado do Espírito Santo. O jogador está com 32 anos e tem dois títulos na carreira. Um deles a Copa do Brasil de 2014 com a camisa do Atlético Mineiro, onde ele fazia parte daquele elenco. Seguindo com a nossa lista temos Júnior Viçosa. Revelado pelo Asa de Arapiraca, o jogador por aqui vestiu as camisas do Grêmio Esporte Goiás, Atlético Goianiense. Chegou a ir para a Suíça para vestir a camisa do Chiasso Futebol Clube, retornou para o Brasil ao Atlético Goianiense novamente, ainda jogou outra vez no Goiás e em 2019 estava no América Mineiro. Jogou no Vitória, Brasil de Pelotas e chegou ao Asa em 2022. E começou bem, pois em 14 jogos já marcou 7 gols, fazendo um dos melhores começos de sua carreira em um clube. Ele está com 32 anos e tem 9 títulos no currículo, sendo duas vezes campeão do Brasileirão da Série B, uma em 2012 com o Goiás e outra em 2016 com o Atlético Goianiense. O próximo por aqui é Renan. Revelado pelo Internacional, foi no Clube Gaúcho onde o jogador passou a maior parte de sua carreira. Por lá foram 7 temporadas. Em 2009, ele foi comprado pelo Valencia da Espanha, emprestado para o Xeres também da Espanha logo na temporada seguinte. E em 2010, retornou ao Brasil para o Internacional novamente. Em 2013, ele foi para o Goiás, onde ficou por 5 temporadas e ainda vestiu a camisa do São Bento Esportivo Pelotas Paraná e chegou ao Marcílio Dias em 2021. E por lá está até hoje. Renan está com 37 anos e tem 15 títulos em seu currículo. Entre eles, duas Libertadores, ambas com o Internacional e o Mundial de Clubs em 2006, também com o Internacional. Seguindo por aqui, temos Amaral. Com passagens ainda no Sub-15 pelo Vasco da Gama, o jogador teve seu real começo no futebol com a camisa do Kissaman do Rio de Janeiro. Em 2011, ele chegou ao Nova Iguaçu, onde fez um bom campeonato carioca e chamou a atenção dos grandes clubes do Rio de Janeiro e foi contratado pelo Flamengo, onde ficou por 3 temporadas. Depois disso, ele foi emprestado para o Vitória, ainda vestiu as camisas do Boa Esporte do CSA Motoclube Macaé americano e chegou ao CSE da cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Amaral hoje está com 33 anos e tem 4 títulos no currículo em sua carreira, com destaque para a Copa do Brasil em 2013, quando ganhou com o Flamengo. O próximo por aqui é velho e conhecido da galera, o nome dele é Zé Love. Revelado pelo Palmeiras, antes de fazer sucesso com a camisa do Santos, ele ainda passou pela Portuguesa Santista, Atlético Paranaense, Ipatinga, Vila Nova de Minas Gerais, Ferroviária, Esporte, Fortaleza, São Caetano, Atlético Mineiro, ABC e lá em 2010, chegou ao Santos. Depois de duas temporadas no Peixe, o jogador foi comprado pelo Gênova da Itália e foi emprestado para o Siena logo depois. Somando os clubes italianos, sua passagem na Europa durou 19 jogos. Depois disso, ele retorna ao Brasil para o Coritiba, passou pelo Xandai Xenxin da China, Goiás, Al Xabá do Emirados Árabes, Vitória, Figueirense, Alfa Salle da Arábia Saudita, Oeste, Parang Futebol Clube da Malásia e em 2020 chegou ao Brasiliense, onde vive a melhor fase de sua carreira quando o assunto é bola na rede. São 65 jogos e 42 gols. Zé Love está com 34 anos e tem 7 títulos em seu currículo, incluindo a Libertadores da América em 2011 com a camisa do Santos. Agora em nossa lista temos Bernardo. Revelado pelo Cruzeiro, o jogador chegou ao profissional do clube em Minas em 2009 e ficou no profissional de lá por um ano e meio. Em 2010, ele foi emprestado para o Goiás e em 2011 chegou ao Vasco da Gama, onde ficou por toda a temporada de 2011. Ele ainda passou pelo Santos, Palmeiras, retornou ao Vasco, jogou no Ceará, foi para a Coreia do Sul jogar no Unsan Hyundai, jogou no Coritiba, Botafogo de Ribeirão Preto, Ipatinga, Alcalés da Arábia Saudita, voltou ao Volta Redonda para o Brasil, Hong Kong, Pegasus de Hong Kong, Rio Branco, chegou ao Brasiliense em 2021 e por lá continua. Bernardo tem 31 anos e tem 4 títulos em sua carreira. O mais importante foi a Copa do Brasil com o Vasco da Gama em 2011. O próximo por aqui é Thiago Luiz. Revelado pelo Santos, o jogador chegou ao profissional em 2008 e depois de poucas participações em 2009, na temporada seguinte ele foi emprestado para o Leiria de Portugal. Em sua volta ao Brasil, chegou a fazer duas partidas no Santos, mas foi emprestado rapidamente para a Ponte Preta. Depois disso, rodou pelo futebol brasileiro e vestiu as camisas do 15 de Piracicaba, Bragantino, Mirassol, Chapecoense, Joinville, América Mineiro, Paysandu, Goiás, São Bento, Confiança, estava no Brasiliense na última temporada e agora assinou com o Cascavel, onde vai jogar a Série D. Thiago Luiz está com 33 anos e tem 6 títulos em sua carreira, todos eles estaduais, incluindo duas vezes o campeonato goiano. Seguindo com a nossa lista, temos Felipe. Goleiro revelado pelo Vitória antes de chegar ao Corinthians, onde se destacou, ele passou pelo São Caetano Portuguesa e o Bragantino. Em 2007, ele assinou com o Corinthians, onde ficou por 4 temporadas, antes de ir para Portugal e jogar no Braga. Por lá, sua passagem foi rápida e ele retornou ao Brasil para jogar no Flamengo, onde ficou por 4 temporadas. Depois do Flamengo, Felipe ainda vestiu a camisa do Figueirense, Bragantino novamente, Boa Vista do Rio de Janeiro, Uberlândia, Kisvarda da Hungria, Botafogo e Taubaté e chegou para reforçar o Paraná nessa temporada. O goleiro está com 38 anos e tem 8 títulos em seu currículo, sendo duas Copas do Brasil, uma em 2009 com o Corinthians e outra em 2013 com o Flamengo. Fechando a nossa lista do vídeo de hoje, temos Walter. Com o início de carreira no São José, o jogador se destacou e chegou ainda na base ao Internacional. Ele estreou no Profissional em 2008 e ficou até o final de 2010 no clube, logo depois sendo comprado pelo POR. Ele jogou por uma temporada no clube português em 2011 e foi jogador da equipe portuguesa até 2018, mas jogando aqui no Brasil, sendo emprestado para vários clubes, vestindo as camisas de Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Paissandu, CSA, Vitória, São Caetano, Botafogo de Ribeirão Preto, Santa Cruz e agora fechou com o Amazonas Futebol Clube para jogar a Série D. Walter tem 32 anos, 16 títulos em sua carreira e o mais importante que fez parte foi o da Libertadores em 2010, onde inclusive fez gol importante contra o Benfield da Argentina, ajudando o Inter a se classificar para as quartas de final da Libertadores. E você, o que acha desses medalhões que vão jogar a quarta divisão do Brasileirão em 2022? Você acha que algum deles ainda tem vaga na elite do futebol brasileiro? Então deixa sua opinião aqui nos comentários, pois ela é muito importante para a gente. Não esqueça também de deixar a sua sugestão de vídeo aqui para o nosso canal. Você que acabou de chegar, é apaixonado por futebol e tem interesse sobre toda a história do nosso esporte, se inscreve em nosso canal, deixa o like e ainda ativa o sininho para ficar por dentro de tudo isso. Você que já faz parte do Camisa 10, muito obrigado pela sua presença e deixa o seu like. Meu nome é Alvin e até a próxima!